Tá bom esse sol, né? É, tá bem quente. Olha ali quem é que tá vindo. Agente comunitário, disfarça. E aí, gente, tudo bem? Eu vou ali naquela casa entregar um cartão de vacinação e na volta eu paro aí pra tomar um shimmel que eu tô precisando falar com vocês dois, tá bem? Tá bem. Então tá. E agora? Eu só vim entregar o cartão de vacinação. O que eu faço? Será que eu posso enfiar por debaixo da porta? Ou eu tenho que bater e fazer uma visita? Não precisa ficar com dúvida, Rafaela. O Simplifica vai te explicar como que se registra a visita do agente pra dar uma orientação, como é o caso dessa visita de hoje. Então, pessoal, para preencher uma orientação na visita domiciliar, faça o seguinte. Selecione seu perfil de agente comunitário, clique em CDS e em seguida em Ficha de Visita Domiciliar e Territorial e no botão Adicionar. Verifique se seus dados de CNS, CBO e N estão corretos e preencha a data da visita. Clique em Adicionar novamente para abrir a ficha. Com a ficha aberta, basta fazer o preenchimento dela. Selecione o turno da visita, a micro-área do domicílio e o tipo de imóvel, no nosso caso, domicílio, com código 01. Faça o preenchimento do campo indicado do Cartão Nacional do SUS do Cidadão, presente na visita. Preencha a data de nascimento e também o sexo dele. No próximo bloco, selecione o motivo da visita. No nosso caso, na parte inferior da ficha, marque o campo Orientação, Prevenção. No desfecho, localizado logo embaixo, selecione Visita Realizada e clique no botão Confirmar. Caso haja mais fichas para preencher, clique novamente em Adicionar. Se não, basta você clicar no botão Salvar. Tentando bem, eu vou bater e vou realizar a visita. Então, Rafaela, muito obrigado pela tua visita. Eu vou levar meus filhos lá na unidade para tomar vacina. Certo, então, Bruno. Eu que agradeço a tua atenção. Não te esquece de fazer tudo direitinho como eu te orientei. Curta o nosso vídeo, te inscreve no canal e segue o Telesaúde nas redes sociais. Pode deixar.